Planícies congeladas, montanhas com os picos brancos brilhando com o sol distante e um vermelho rústico. Neve? Bem-vindo a Plutão, onde nada mais faz sentido. Olhando pra ele à distância, o planeta que é uma bola de gelo tem principalmente os previsíveis tons de inverno de branco e azul claro. Depois de pousar na superfície, você notará um céu azul familiar também. Mas está vendo aquela mancha vermelha em forma de baleia ao longo do Equador? Bem ali, à esquerda da região branca em forma de coração. Olha ela! Esse local é maior que o Alasca. E um mistério para os cientistas. Aquilo não é solo de argila vermelha ou qualquer coisa que você encontra na Terra. Essa é a versão do gelo de Plutão. Os cientistas acreditam que é vermelho porque a atmosfera joga na superfície esse estranho produto químico parecido com fuligem, chamado tolina. É a mesma coisa que explica o chapéu vermelho na lua de Plutão, Caronte. Agora vamos dar um zoom na baleia. Veja, temos uma cordilheira. Sim, o gelo vermelho de Plutão é como uma rocha, duro o suficiente para formar montanhas inteiras. Esses picos brancos que se destacam contra o vermelho escuro não são cumes nevados como o temos na Terra. Isso é metano congelado. Para um planeta tão pequeno, as montanhas de Plutão são incríveis, maiores que o Everest e inteiramente feitas de gelo. Essa paisagem bizarra não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Sim, Plutão é um lugar muito frio e acidentado. As temperaturas podem cair para menos 240 graus. O maior frio já registrado na Terra foi na Antártica, míseros 93 graus negativos. Agora vamos voltar para o coração de Plutão. Ele é na verdade uma vasta planície coberta por nitrogênio congelado, e que os cientistas descobriram que faz os ventos soprarem no planeta. As crateras também são grandes e algumas delas mostram sinais de preenchimento e erosão. Isso é algo que acontece aqui na Terra. Quando o solo é desgastado e moldado por forças naturais como o vento, água e gelo, isso é erosão. O que torna tudo isso tão especial em Plutão? Poderia ser evidência de atividade da placa tectônica. Você sabe, grandes placas de terra surfando em rocha líquida, formando cadeias de montanhas, separando continentes, colocando-os novamente juntos. Isso é algo que os cientistas até agora só viram na Terra, não em qualquer outro planeta do Sistema Solar. Agora, parece que Plutão pode ser mais parecido com o nosso próprio mundo. Além disso, há água por lá. Um terço da sua superfície, na verdade. Mas claro, não é como a daqui. É mais como uma lama rochosa. Hum, ainda não há sinais de vida por lá. Pelo menos não agora. Demorou muito tempo para obtermos as poucas informações que sabemos sobre Plutão. Ele foi descoberto há quase 100 anos e é considerado o nono planeta a partir do Sol. Isso até 2006, quando sua carteirinha oficial de membro como planeta foi revogado. Pobre Plutão. Ele foi apelidado de o maior planeta anão do Cinturão de Kuiper, que é uma região fora do nosso Sistema Solar, cheia de outros planetas anões e corpos gelados em torno do Sol. Poucos meses antes, foi lançada a missão New Horizons, a primeira sonda espacial enviada a Plutão em 2006, passando a mais de 56 mil quilômetros por hora, que é 45 vezes a velocidade do som. A sonda ainda demorou quase uma década para chegar ao seu destino. Isso é o quão longe fica esse minúsculo planeta. Na verdade, Plutão está a quase 40 vezes a distância da Terra ao Sol. Se você estivesse olhando para o céu, veria o Sol como um pequeno ponto como qualquer outra estrela no céu. Quando a New Horizons finalmente chegou em Plutão em 2015, ficou perto o suficiente para capturar algumas fotos incríveis da superfície. Também coletou dados e observações importantes, como aquelas estranhas manchas vermelhas e aquela região em forma de coração. Mas Plutão é ainda mais estranho, principalmente a sua órbita. A maioria dos outros planetas gira em torno do Sol em círculos quase perfeitos, com a estrela próxima ao centro. Mas ela fica longe do centro da órbita de Plutão. E essa órbita é tão estendida que o planeta às vezes cruza o caminho de Netuno e fica mais perto do Sol do que o gigante gasoso azul. Então, o efeito incomum desse trajeto estranho é que Plutão às vezes tem uma atmosfera, e às vezes não. Quando ele está mais perto do Sol, se forma uma fina atmosfera de nitrogênio. Mas assim que ele começa a se afastar da nossa estrela, a atmosfera congela e cai na superfície em forma de uma tempestade de gelo, de proporções incríveis. Plutão é provavelmente muito menor do que você imagina. Se ele fosse colocado em um mapa da Terra, abrangeria apenas cerca da metade dos Estados Unidos. No entanto, tem cinco luas girando ao seu redor. E a vida em Plutão seria um ano sem fim pra nós, humanos. Imagine, 100 aniversários em toda a sua vida. Desde que foi descoberto em 1930, nós ainda não vimos completar um círculo completo ao redor do Sol. Um ano em Plutão equivale a 248 anos terrestres. E só veremos isso acontecer no dia 23 de março de 2178. Marque no seu calendário. Desde que ele foi expulso do clube oficial dos planetas, Netuno se tornou o último da fila. Na verdade, é uma grande bola de gelo e gás. Assim como os outros gigantes gasosos. Se você tentasse pousar ali, apenas ficaria afundando cada vez mais nas nuvens e na atmosfera, aparentemente intermináveis. Uma coisa engraçada sobre o planeta azul. Ele pode não ter uma superfície rochosa, como você e eu estamos acostumados. E sua gravidade ao nível da superfície é quase a mesma da Terra. Isso já não pode ser dito sobre qualquer outro planeta do Sistema Solar. À medida que nos aproximamos do Sol, passamos pelo próximo gigante gasoso, Urano. Aquele que gira em torno do Sol, basicamente rolando de lado. Uma órbita completa dele tem 84 anos terrestres. Então, pode ser que você tenha a sorte de comemorar seu primeiro aniversário de toda a sua vida lá. Como é apenas uma festa, é melhor fazer valer a pena. E agora nos aproximamos da joia do Sistema Solar, Saturno. É o segundo maior planeta depois de Júpiter, e outro gigante gasoso, onde você afundaria em uma atmosfera infinita se tentasse pousar uma nave espacial lá. Também é o menos denso de todos. Ou seja, se você o colocasse em um copo gigante de água, ele flutuaria. Aqueles famosos anéis são feitos de poeira, gelo e rocha. Alguns tão pequenos como um grão de areia, outros maiores do que uma casa. Mas veja só, os anéis de Saturno estão chovendo no planeta, o suficiente para encher uma piscina olímpica em meia hora. Nesse ritmo, o famoso sistema de anéis azuis desaparecerá completamente em 300 milhões de anos. A propósito, Netuno, Urano e Júpiter também têm anéis. Eles simplesmente não são tão visíveis e brilhantes quanto os de Saturno. Imagine combinar todos os planetas em um. Agora torne-o duas vezes maior. É, ainda não é tão grande quanto Júpiter. Os cientistas o chamam de estrela falida, porque tem em sua composição principalmente hélio e hidrogênio, assim como o nosso Sol. Mas esse tamanho gigante ainda não é massivo o suficiente para iniciar os processos químicos que poderiam transformá-lo em uma estrela. Ele é o planeta que gira mais rápido. Leva apenas 10 horas para completar uma rotação completa em torno do seu eixo. Imagine tentar espremer o sono, o trabalho, os amigos, os hobbies, os filmes, as compras, toda a sua rotina em menos de meio dia terrestre. Magníficas montanhas, as mais altas de todo o Sistema Solar. As tempestades de poeira mais incríveis de todos os tempos. Vales profundos, crateras. Estou falando de Marte, nossa casa em potencial no futuro. Se você adora pôr do Sol, definitivamente vai gostar dos que ocorrem ali. Eles são incrivelmente azuis, enquanto o céu ao longo do dia é vermelho rosado. Mesmo que Marte seja um vizinho próximo, a partir da superfície, lá o Sol pareceria ter a metade do tamanho que aparenta da Terra. Portanto, não tão perto assim. Ah, e se você sempre sonhou em se tornar um jogador de basquete, Marte é o seu lugar. A gravidade por lá equivale a apenas 37% da que temos aqui. Então, você pularia três vezes mais alto lá. Já Vênus, é um planeta de extremos. A superfície mais quente, a maioria dos vulcões, o mais brilhante e o mais próximo da Terra. E também o que gira mais devagar e mal tem rotação. Um dia por lá dura 243 dias terrestres. Você poderia literalmente andar mais rápido antes que ele complete uma volta. Vênus também gira na direção oposta da Terra. Então, o nascer do Sol fica no oeste e o Sol se põe a leste. Mercúrio não tem luas nem anéis e estamos falando sobre o menor planeta de todo o Sistema Solar. Um ano dura apenas 88 dias. Então, se você morasse lá, faria muitos aniversários. Também é o planeta mais próximo do Sol, mas na verdade não mais quente. Esse prêmio vai para Vênus. As temperaturas em Mercúrio não são tão altas quanto em Vênus, porque este não tem uma atmosfera para reter o calor do Sol. O que Mercúrio possui são rugas. Seu núcleo de ferro resfriou e encolheu, fazendo com que a superfície também se contraísse e deixasse todas aquelas rugas. Ou isso, ou talvez porque esteja tão perto do Sol sem protetor solar. É, talvez. O que você fez? Música Música